e aí amigos do youtube beleza todo mundo legal é eu tava pensando fazer os exercícios no caso pra gordinhos né até chamei o nome de soft move e até procurei ver por aí realmente parece até que é uma telepatia mas realmente tem alguns por aí mas eu vou mostrar aqui os exercícios que eu quero muita explosão muita frenética é então só a gente vai fazendo entendeu da maneira mais só possível ok então vamos começar se quiser colocar uma música suave né só que aqui não vou colocar porque senão vai fingir os direitos autorais aí no youtube e então eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer beleza vamos começar a procurar um lugar no caso confortável legal a gente pode começar aqui na parede por exemplo aqui assim ó tá você faz quantas vezes você quiser uma flexão em pé você faz várias repetições desse tipo e para mexer com a parte no caso que a a intenção é procurar movimentar os membros superiores porque a gente caminhar a gente usa mais a perna no movimento para cima e aí vai descontar no alimento das coisas então a gente tem que reduzir evidentemente vários tipos de alimentos tem isso aqui ó pega só que segurou pode fazer a velocidade que você quiser vai pegando na barriga legal aí outra parte que a gente pode pensar que ficou até aqui e vamos agora fazer a parte de trás e um pouquinho mais de boa dificuldade sem se afastar muito os pés um pouco uma altura de uns 30 centímetros por aí gostou aqui agora uma outra parte diferente encostou aqui todos os braços e aí 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 e agora é tipo mais assim e aí é mais para trás e aí e aí e aí Movimento nas partes do Deus, não é? Agora é só trocar. Um pouquinho. Repete quantas vezes quiser. Repete sequinho, posta tudo na parede. Repete os braços. Bota o pé. Esse pé é um pouquinho mais crucial. Vale a pena? Tchau. Tchau. Repete as quantas vezes quiser. Se puder. E também sempre estimulando, esperando o ar pelo nariz. Expirando pela boca. E para finalizar, também tem o exercício de pé. Você faz na parede. Isso é feito, inclusive, para funcionários que trabalham em padaria, onde eu fui através de supermercado. Talvez fazendo, porque ficou muitas horas, mais de oito horas por dia em pé. E você tem um exercício, no caso, claro, não desprezei em momento nenhum a caminhada. Mas, mesmo que a gente não está fazendo o exercício, a gente está fazendo para trabalhar. Como no caso, eu sou ambulante, que trabalhei mais de cinco até oito horas, no caso, andando. E também fazer um alongamento. Você vai abrir até onde você puder. Ok? Vai ajudando nas partes dos tendões. A virilha. As primeiras artérias. Inspirando. Pode inspirar e expirar pelo próprio nariz também. Várias opções. É bom também manter a questão da respiração. É uma prática relacionada a yoga e o Kung Fu. Ok? Aí voltou. Deixa a circulação sanguínea. Naturalmente. Fluir. Abre de novo. Já dá uns tapinhos na barriga. E aqui embaixo também aproveita. Faz esse tipo de pressão. Daqui. No caso, tensiona. Músculo do diafragma. Lá do abdominal. Se quiser até fazer algumas também pode. Ou ficar simplesmente aqui parado. Pode começar até a tremedeira porque... Você está tensionando a força muscular, que é da lupa, do pescoço. Você está envolvendo outros membros das partes superiores. Eu faria aqui outros vídeos, inclusive com partes mais avançadas. Espero que tenham tomado bom proveito. Qualquer dúvidas ou também alguma sugestão legal. Seja bem-vindo. Ok? E até mais. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho. Para que a gente sempre possa estar aí mandando notificações. E outras partes, né? E incentivando o canal. Aí ele está aí. Em constância. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.